E aí pessoal, tudo bom? No vídeo de hoje vamos falar com spoilers do último episódio, season final de Invincible Que episódio foi esse? Minha gente, terminou com chave de ouro essa que já é a minha série de super-herói favorita, tá certo? Não tem WandaVision, não tem Falcão, Soledade Vernal, nada meu irmão, Invincible bota todo mundo pra mamar Que série incrível, mas antes de continuar gostaria apenas de relembrá-los da nossa pré-venda O Retorno do Messias, hoje dia 30, é o último dia pra pegar o seu na pré-venda com 30% de desconto Beleza pessoal? Então não marca a touca, inclusive esse quadrinho lembra um pouco o Invincible No sentido de que aproxima o mundo dos super-heróis do mundo real, né? Então pra você que tá curtindo a série, não é ultra-violenta nem nada Mas eu acho que tem bastante a ver com Invincible, tá certo? Então o link novamente tá aí na descrição, próximo lançamento da editora Comic Zone E vamos lá, Invincible, a primeira metade desse episódio, ela serviu pra fazer o desfecho, né? Da batalha entre o Invincible e o Omni-Man E pra que o Omni-Man, né? Contasse a sua origem Finalmente a gente sabe qual é a do Omni-Man Como a gente já vinha teorizando aqui no canal Ele é realmente um invasor espacial Ele é um Viltrumita, né? O Viltrumita que é uma raça de conquistadores implacáveis E o objetivo deles é sair civilizando o universo, né? Então eles partem lá do planeta deles, Viltrum E saem conquistando os planetas pra limpá-los, né? E torná-los dignos de fazerem parte aí dessa nação Dessa grande nação Viltrumita, né? Então o Omni-Man, ele veio pra o planeta Terra com essa missão Então tudo que ele tá fazendo ali, ele tá ensinando Passando o tempo ali e agora chegou a hora dele conquistar, né? Fazer o que ele veio de fato pra fazer, né? Então finalmente a gente já sabe a origem do Omni-Man Muito embora eu acredito que existam alguns componentes ali Que não foram explorados totalmente Deve ter alguma coisa a mais Tem mais camadas ali que vão ser reveladas nas próximas temporadas Inclusive ontem já foi confirmado que vai haver uma segunda E uma terceira temporada de Invincible, né? Então excelente notícia Então acredito que nem toda a origem do Omni-Man foi revelada Mas a gente já sabe pelo menos o grosso, né? Que ele veio pra o planeta Terra com o objetivo de Torná-la parte aí desse grande império Viltrumita E tem dois aspectos dessa batalha entre ele e o Invincible Que pra mim foram incríveis O primeiro deles é essa coisa da relativização do tempo O Omni-Man, ele revelou que os Viltrumitas, eles vivem muitos, muitos anos Quinhentos, mil anos, eu não me lembro, recordo Não sei se ele disse assim, ó, o Viltrumita, ele vive tantos anos Eu não me recordo disso Mas o fato é que ele vive muito mais do que os humanos E sendo assim, ele tem uma dificuldade de se conectar com os humanos Ele realmente vê uma diferença entre eles E tem uma parte em que o Mark pergunta pra o seu pai Como ele se sente em relação à sua mãe E essa fala dele é muito impactante Ele fala assim, a sua mãe é como se fosse um pet Nossa, velho, isso doeu até em mim Imagina pra o filho, né? Ouvindo que a mãe não passa de um cachorro pra o pai Mas quando você para pra analisar friamente É isso que, realmente, é isso que ela representa Porque, imagina, é a mesma relação que a gente sinta com o cachorro O cachorro, ele vive ali 14 anos Enquanto um ser humano, ele pode viver até 100, né? Em boa situação Então, é... Sei lá, o humano, ele vive 7, 8 vezes mais que um cachorro Então, realmente, faz sentido essa fala do Omni-Man Muitas vezes a gente já vê A gente já viu em seriados como Dragon Ball, por exemplo Essas comparações de que Ah, os terráqueos não passam de vermes Ah, os terráqueos são baratas, são insetos A gente já viu esse tipo de comparação anteriormente Mas, pela primeira vez, eu realmente entendi E, caralho, é mesmo, velho Os humanos, pra esse pessoal, eles não passam de insetos Quando você analisa por essa ótica do tempo Tudo fica mais claro Porque, antigamente, a gente costumava ver isso pela ótica da força E tudo bem, faz sentido Mas, quando você vê, realmente, o tempo Essa coisa relativa Fica muito mais claro E é claro que o Mark tem uma dificuldade pra entender isso Porque, apesar de ele ser o Viltrumita E, apesar de que ele também, provavelmente, vai viver muitos e muitos anos Ele tem só 17 anos E ele foi criado como terráqueo Ele ainda não tem esse mindset Pô, falei como publicitário agora Mas ele ainda não tem essa cabeça Ele não pensa como o Viltrumita Ele foi criado como humano Então, pra ele, é muito difícil digerir todos esses novos conceitos Que ele tá aprendendo ali Tudo que o pai dele tá falando parece muito desumano E, de fato, é desumano É Viltrumita Entende? Então, essa parte aí foi muito legal E a segunda coisa que eu achei muito foda E a coisa mais impactante nesse episódio É a efemeridade da vida Pela primeira vez, o Mark, ele é confrontado Com o fato da vida humana Ela ser efêmera Então, tem uma cena Tem diversas cenas que mostram isso Eu vou destacar aqui três Tem aquela cena em que o Cecil envia uns caças Pra pegarem lá Atrasarem o Omni-Man Ele explode um caça Só que o Invisible acaba resgatando o piloto Quando você vê a câmera focando no piloto Você já sabe o que é que vai acontecer Vai acontecer alguma merda ali O lance é como acontece, sabe? E é tão cruel Tipo, o Omni-Man chega lá na cabeça do cara E faz assim Como se não fosse nada Na frente do Mark, sabe? Espirra sangue na cara dele Ele fica assim Caralho, o que foi que você fez, sabe? Então, essa parte aí É a primeira vez que o Mark é confrontado com Assim, como a vida humana, ela é frágil Depois, eles estão lá brigando E eles vão parar no centro de uma cidade Que eu acredito ser Chicago E daí o prédio começa a cair Por causa do impacto da queda do Invisible E daí o Invisible, ele tem aquele ímpeto de Vamos salvar os humanos Porque ele sempre viu o pai dele salvando humanos Considerado o maior super-herói da Terra, né? Até ele despirocar de vez Então ele tá lá tentando segurar o prédio Só que não é tipo o prédio de Gibi do Superman, sabe? Que o Superman vai lá e Não, lá, tipo Sabe? O prédio vai cair Mesmo que ele esteja segurando aqui Mas o prédio vai cair E daí você vê lá a mãe com a filhinha no prédio E elas vão caindo, sabe? O cara tenta salvar Só que não consegue E acaba só com o braço da moça lá Você fica assim Caralho, velho E finalmente A terceira cena Você já sabe qual é Provavelmente a cena que marcou Esse último capítulo E talvez toda a série É a cena do metrô, velho Essa cena é demais É o pai segurando a cabeça do Mark Você vai ver Deixa ser mole Veja aqui como o humano não vale nada E é aquela sucessão de mortos É muito foda Me lembrou muito, sabe? Aqueles filmes em que o cara é torturado Que ele tá lá Com o olho aberto E várias cenas terríveis Mostrando pra ele, assim É a mesma coisa, né? É o Invisible com o olho aberto Vendo gente morrer na frente dele Por causa dele Do pai dele, sabe? Então essa cena aí também foi Foda, foda, foda E daí Tipo, é claro que o Invisible Não seria páreo pra o seu pai Que podia ter matado Ele ali Mas Por... Não entendo Não entendi muito porquê, sabe? Eu não achava Porque essa parte também é foda Ele tá esmurrando lá E fala Ah, beleza Você não vai me ajudar O que é que são 17 anos? E realmente, velho Pra o cara que tem uma vida De mil Dois mil anos Como o Homem-Man Você esperar 17 anos Pra ter outro filho Não é nada, sabe? Então eu imaginava Que ele fosse matar o Mark Ali na hora Mas aí Dá uma culpa nele Ele deixa pra lá E sai voando Não sabe se ainda Pra onde, né? Tem inclusive Uma parte muito engraçada, né? Que ele É um flashback Ele lembrando do Mark Pequenininho Banguelo Jogando baseball E de repente Corta Aí mostra o Mark Banguelo Porque perdeu gente Na briga Essa parte aí Me fez gargalhar, né? Apesar de ser uma parte Trágica e tudo Mas foi isso O Mark só não morreu Porque o seu pai Teve uma crise De consciência ali E decidiu ir embora, né? Então isso daí Marcou a primeira metade Desse episódio Que Cara Que foi incrível, né? E o segundo episódio E a segunda metade, né? Foi pra Concluir Pra preparar o terreno Pra o que vem Em seguida A única coisa Que eu não gostei Nesse último episódio Foi o retorno da Amber Né? Que Não sei, cara Me pareceu meio jogado Ela tá sobrando ali Não sei Eu preferia que tivessem Simplesmente limado Ela da série Porque a gente já sabe Que o Mark Ele vai terminar Com a Ivy Atômica Né? Mas a gente não sabe como E tá a Amber de volta lá Eu falei Puta merda Enfim Então teve essa parte Que eu não gostei muito Os Guardiões Globais Eles parecem ter se consolidado Como uma equipe Né? Achei isso bacana E o final É a melhor parte Né? Quando começa a tocar lá The Hives E a gente vai ver Tudo Que o Mark Vai enfrentar Na segunda temporada Porque tem diversas coisas Que aconteceram Que não foram Exatamente resolvidas Né? Vocês se lembram Daquele episódio Em que o Mark Ele vai escoltar Um Uma nave E vai se passear Até Marte E daí Acontece aquele Tipo Astronauta Lá Enfim Tem o lance Desses alienígenas Né? Que vão Que vai voltar Pra atormentar O Mark Né? Tem o lance Lá do sindicato Do crime Eu tô chamando assim Mas não sei se é assim Que se chama Com aquele cara Que parece o homem Absorvente Né? Que agora comanda O crime Tem esse negócio Pra resolver Tem aquele cara Da universidade Que fabrica os Robocop Né? Que agora tá trabalhando Pra o Pentágono Formando um verdadeiro Exército Tem o leãozão Lá Que deu um cacete No Omni-Man E no Mark Né? Ele não desapareceu Ele tá de volta Ele é tão forte Quanto o Omni-Man Né? Os clones Eles foram presos Então bicho O que não falta É material Pra ser explorado Na segunda E na terceira temporada Tá certo? Eu torço realmente Pra que não demorem muito Mas E que demora o suficiente Pra fazer uma Segunda temporada Tão boa Quanto foi a primeira Tá certo? Eu vou esperar O quanto for pra isso Mas eu espero Que não demore muito Porque honestamente Invincible Foi uma das melhores Surpresas E eu com certeza Eu vou pegar Os compêndios Né? Pra Pra ler Porque eu não vou aguentar Esperar Todo esse tempo Tá certo? Realmente foi Uma segunda temporada Incrível E eu quero saber Aí nos comentários O que é que você achou Né? Com certeza Teve algum aspecto Desse episódio aí Que eu esqueci De comentar Então vocês vão fazer O favor De me relembrarem Aí nos comentários Pra que a gente possa Continuar a conversa Tá certo? E é isso Eu vou ficando por aqui Espero que vocês tenham gostado Do vídeo Tá certo? Desculpem se às vezes Eu me empolgo demais Acabo gaguejando Porque aqui é assim Eu ligo a câmera Começo a falar Tô falando com meus brothers Porque vocês são Os meus brothers Falando em brother Quem é brother Faz a pré-venda aí Do brother Tá certo? Então compra aí O Retorno do Messias Com 30% de desconto Acaba hoje Tá certo? Na Amazon O link tá na descrição E agora sim Eu vou ficando por aqui Um grande abraço E até o próximo Comic Zone Tchau 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 Tchau